Vem aí a 39ª edição do Festival da Moda de Fortaleza. E as 250 marcas aqui do Maraponga Marte Moda já se preparam para lançar em grande estilo as suas coleções de inverno 2019. E hoje separamos algumas tendências-chave que vocês encontrarão aqui nas nossas passarelas. Olá, eu sou a Lili aqui da DIP. Olá, me chamo Suzane da loja Filey. Sou Angélica da loja Candy. Oi, eu sou a Ju da Florenza. Aqui na nossa coleção temos Animal Print. Na nossa coleção de inverno temos muito preto e branco. Estamos com modelinhos Clochá e Montfit. Em nossa coleção de inverno temos a tendência tons terrosos. Agende-se 22, 23 e 24 de abril, Festival da Moda de Fortaleza aqui no Maraponga Marte Moda. Vem para o FMS!